Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o nada, estamos com um jogo novo, trata-se de Yet Another Zombie Survivors, né, apesar do nome aí meio complexo, né, é nada mais nada menos do que mais um jogo de sobrevivência, um apocalipse zumbi, né, basicamente na tradução livre aí seria essa tradução do jogo, esse jogo é sobre o que, Marcelo? Bom, o jogo não tem uma história, não tem uma lore, nada, porque é aquele tipo de jogo de jogabilidade minimalista, né, estilo Vampire Survivors, House of Torment, Protator, né, e tantos outros aí desse mesmo estilo, é a mesma pegada, tá, é a mesma pegada, ou seja, você dá um descanso pro seu mouse, né, a não ser que você queira de fato clicar nas coisas pra pegar ali algum poderzinho, alguma coisa, mas também não precisa, tá, você pode jogar o jogo inteiro no teclado sem problemas nenhum. E eu vim aqui só pra deixar uma ward nesse jogo, né, ele vai entrar na minha playlist lá de jogo rápido, mas eu vou deixar ele wardado aqui porque ele ainda tá muito cru, mas eu tenho certeza que ele vai ficar muito bom no futuro nessa temática aí de jogos minimalistas, né, o famoso roguelite, né, é o jogo que você precisa perder pra ganhar, né, você precisa pegar ali todos os seus ganhos que você teve durante a partida e aplicar em alguma coisa específica, né. O jogo aqui tem um sistema de upgrades, né, que eu já distribuí aqui alguns pontos aqui, né, que você vai pegando dinheiro, já já vou mostrar pra vocês no jogo como funciona, e esse dinheiro vai ali garantindo pontos de treino que você vai disponibilizando aqui. Atualmente aqui, por exemplo, eu já tenho a minha arma dando mais dano, ela já dá 25 por cento mais dano, eu já corro 15% mais rápido e assim por diante. Tem vários upgrades aqui pra serem dados, né, mas no geral isso aqui, né, só fica completo mesmo depois de muitas horas de jogo, né, eu joguei um pouco, eu peguei nível 41 ali, né, já cheguei a liberar bastante coisa, mas ainda tem muita coisa ainda pra ser liberado, tá, essa aqui é a parte dos... tem os achievements aqui, né, que é a parte das conquistas que você vai fazendo conforme vai liberando aqui, isso aqui vai te garantindo mais poderes durante a partida, que você vai encontrar nos baús. E ele tem uma temática desses jogos que eu ainda não tinha visto, que é a possibilidade de você combar os seus campeões, entre aspas, né. Então você escolhe um líder do seu esquadrão, né, eu já tenho todos os seis liberados aqui. Quando você começa o jogo, você só começa com o SWAT, o tanque e o engineer, né, mas depois de algum momento de um tempo aí jogando, você consegue liberar a caçadora, o ghost e a médica, né, então você escolhe um desses aqui pra jogar e durante a sua gameplay você consegue pegar mais dois pra te ajudarem, tá, então você consegue combar os poderes deles durante a sua partida. Eu vou jogar com o tanque aqui, que é o que eu mais tô jogando atualmente, ainda falta muita coisa no jogo pra chegar, tá, por exemplo, aqui a terceira habilidade ainda não tá disponível no jogo, ainda vai entrar mais personagens, vocês vão ver aqui, ó, que ainda não tem mais tela, só tem a isolated seed, né, que é a primeira cidade que tá disponível. Eu já terminei ela aqui nos três estágios aqui, ó, que é o estágio normal, né, o estágio infinito, que é pra você ver até onde você consegue ir e o estágio aqui, hardcore, né, que é, é, o estágio normal tem 20 minutos de duração e o hardcore tem 10 minutos, tá, só que o hardcore ele realmente é bem difícil, se você não conseguir liberar várias coisas ali antes, você não consegue finalizar o hardcore. Vou no modo normal e aí durante o jogo eu vou explicando pra vocês como é que funciona, vambora. Tá, esse primeiro personagem aqui que eu escolhi pra jogar é o Tank, né, ou seja, ele é um personagem mais focado aí, entre aspas, na defesa e na vida, né, mas eu gostei dele pra iniciar, tá, eu não achei ele um personagem ruim pra iniciar não, como o principal, pode ser que depois mude algumas mecânicas do jogo e tal, né, mas a princípio eu achei ele bem legal pra começar, deu pra fazer muita coisa com ele, que eu gostei muito da arma de evolução dele. Tem também o Swatch, né, depois se vocês quiserem eu trago mais gameplay com os outros, ó, eu vou começar com essa Sawblade Drone aqui, ó, que ela é boa pra manter os caras a distância aqui, ó, eu vou ir upando ela, tá, como eu falei, se você quiser, você tira o mouse da tela e você vai só no, no ASD aqui no teclado, ó, e conforme você vai pegando os níveis, você pode ir controlando que poder você vai pegar com um, dois e três aqui, ó, um, dois e três vai pegando aqui, né, eu vou pegar Sawblade ali, ó, eu posso apertar o 1, e aí eu nem preciso encostar no mouse, ó, e aí você vai upando e vai pegando. Qual que é a diferença que ele tem dos demais? O gráfico, principalmente, né, você pode reparar que os outros jogos, principalmente o Vampire Survivors e o House of Torment, né, são, os gráficos são bem, bem pixelados, né, são bem minimalistas mesmo, a parte gráfica, mas ele tem um investimentozinho maior aí na parte gráfica, né, não é lá essas coisas, mas em comparação com os demais é bem diferenciado, tá, as hordas de zumbis vão ficando cada vez mais pesadas conforme você vai evoluindo, eu vou botar no máximo, tá, aqui, a Sawblade aqui, ó, vou botar ela no máximo que ela vai me ajudar bastante. Aí o, os outros sobreviventes que você vai coletando, é, depende de sorte, tá, depende de sorte para eles aparecerem, então tem o status de sorte também no jogo, é, agora eu vou para a minha Shotgun, vou melhorar ela, ó, aqui, ó, quando você aperta o S, você consegue ver vários status do seu personagem, do seu grupo atual, né, não é só do seu personagem, é, das hordas, né, a situação que está as hordas no momento, tudo está 100%, as habilidades que você tem disponível, né, e os itens que você tem pegos, até o momento eu não peguei nenhum item ainda, mas aqui, ó, minha, por exemplo, minha vida, vida, por enquanto, é 850, regeneração de vida, mais 2 por segundo, e assim por diante, tá, eu acho que, na minha opinião, que não pode valer nada no momento, porque eu, né, mal conheço o jogo atualmente, mas eu acredito que vale muito a pena, ó, tá vendo, já apareceu aqui, ó, o jogo está me mostrando aqui no campo direito, aqui, ó, que já tem um baú disponível, olha lá, e já tem sobrevivente disponível para pegar, então eu chego perto do baú aqui, e ele me disponibiliza 3 possibilidades de pegar aqui alguma coisa para melhorar, então, o hambúrguer aqui, ele vai me dar mais 5% de velocidade de tiro, né, ou seja, vou atirar 5% mais rápido, e mais 5% de movimento, então, vamos pegar o hambúrguer, a batata, eu ainda não sei para que que serve, tá, mas você consegue pegar 3 batatas, eu ainda não descobri para que que serve, só consegui pegar 2 até agora, ó, e aqui eu já tenho a oportunidade de escolher mais um sobrevivente, e aí pode ser ou o engenheiro ou a SWAT, eu vou pegar o engenheiro que ele é mais suporte, e ele vai causar mais dano em área do que o SWAT, né, o SWAT, ele tem um dano mais concentrado bruto, como eu já tenho um dano espalhado já com o tanque aqui, já já vocês vão ver porquê, aí tá vendo, aí eu posso ir pegando agora upgrades, tanto para o meu tanque, quanto para o engenheiro, tá, mas eu vou continuar upando a minha shotgun, que eu quero pegar a minigun, tá, que eu libero ela depois de matar 5 mil zumbis com o tanque, e tem várias dessas coisas no jogo, tá, de você ir liberando através de mortes, então quanto mais zumbi você matar, é, mais coisa você vai liberando com o personagem que você pegou como líder, né, aí tá vendo, ó, só o blade aqui, eu vou completar ela, ficou nível máximo, agora eu tenho 5 lâminas em volta, certo, aí tem mais 5% de fire rate, né, de velocidade de tiro, ó, começou a ver os zumbis que correm, né, e aí já, já preciso ficar mais perto agora, agora, aí shotgun de novo, vou melhorar ela, certo, e aí você vai montando o seu esquadrão, né, e aí você vai mudando, vai fazendo as builds, como eu falei, o jogo ainda tá muito cru, né, mas na hora que começar a sair mais poderes, começar a sair mais coisas, você vai ter muitas possibilidades de montar a sua build, vou continuar melhorando a shotgun, tá, que o meu objetivo aqui é chegar no melhoramento da shotgun, que é transformar ela numa minigun, ou então em um rocket launcher, né, num lança-granadas, num lança-foguetes, na verdade, né, lança-foguetes, lança-granadas é RPG, né, RPG, ó, vou melhorar a shotgun de novo, por enquanto deixa só o cara aí, tá, eu posso pegar ainda mais um sobrevivente, é, você aumenta o nível pegando aqui os diamantes, os diamantes não, né, são pedras preciosas, eu não sei exatamente o que é isso aqui, né, por ser amarelo, normalmente é o que, é um lambar, né, sei lá o que que é isso aqui, é, ó, eu não tenho a escolha da shotgun agora, então eu vou pegar a torre pra eletrocutar os zumbis, aí ele vai colocar essa torre no chão, a cada período de tempo ele vai colocando, ó, apareceu mais um baú na tela, tá, o jogo te mostra onde tem um item pra você ir pegar, aparece a setinha, é, aqui é Frozen Heart, me dá mais 200 de vida máxima e menos 2 de regeneração, mais 5 de regeneração por segundo, e esse aqui aumenta o meu dano crítico em 10%, não a minha chance de crítico, eu vou pegar essa aqui pra aumentar meu dano crítico, eu vou focar em o pau meu crítico, tá, ó, isso aqui é meu, essa torre aqui é minha, os zumbis entram aqui dentro e tomam choque, subi aqui, ó, você consegue pegar vários powers up aqui no, no, durante as matanças, vamos ver se eu consigo pegar arqueira aqui, ó, se não for arqueira eu vou, eu vou, eu vou passar pro próximo, ó, ó, tem a médica e o, e o Ghost, acho que eu vou pegar a médica, que a médica vai me dar um bônus de recuperação de, de vida, mas eu queria arqueira pra aumentar o dano, então eu vou liberar pra pegar o dinheiro, e aí eu tenho chance de dar mais um upgrade em qualquer um dos que eu já tenha, e aí eu posso escolher o próximo sobrevivente agora quando vier de novo, tá, você também tem essas opções, né, no momento agora, ó, essa Kill Friends aqui, ó, diminui o, o tempo que eu demoro pra carregar minha arma, então os tiros ficam praticamente seguidos, quando eu tô com Kill Friends, tem um escudinho que eu já devo ter, já deve ter pego aqui, mas eu não comentei, é, vamos melhorar, colocar a mina agora no chão, né, pegar a mina agora, ó, isso aqui é pra aumentar a velocidade, esse super speed aqui, ó, me dá mais velocidade, tá, pelo tempo que tá mostrando ali em cima, e aí fora isso tem um escudinho que me deixa invulnerável, invulnerável mesmo, tá, não tô matando nenhum, vou só ver se eu encontro algum aqui, ó, o dinheiro é importante ir pegando aqui na parte superior aqui, eu vou trocando os meus pontos, o meu dinheiro, por pontos de treinamento, então toda vez que eu bato aqui a minha meta aqui, ó, eu consigo liberar mais pontos de treinamento pra melhorar o meu esquadrão fora daqui, e aí eu já começo com alguns bônus fixos, né, melhorando lá na parte de fora, isso aí, todos esses jogos desse estilo tem, ó, mais um sinal de socorro, ó, vamos lá naquela direção agora, vamos ver quem vai tá lá, vou melhorar a shotgun de novo, que o objetivo é pegar a minigun, foi nessa direção, já apareceu mais um baú também, ó, já pego o baú no meio do caminho, e o baú, é, coletar o power up me dá mais ainda 250 de vida, que é o magnete, ainda não peguei nenhum, que é o imã, que traz tudo que tem em volta, nenhum desses lá que me interessa, então eu vou dar um re-roll, é, aqui, ó, chance de life steal mais 3%, você vem com a chance zerada, tá, no life steal, ó, ela vem zero, então você nunca vai roubar vida, a não ser que você pegue pelo menos um pendrive desse, e mesmo que você pegue, é só a chance isso aqui, tá, não a quantidade de vida que você vai roubar, a quantidade de vida que você vai roubar tá aqui embaixo, ó, a chance base é 1%, a chance não, a quantidade é 1%, então se eu pegar esse pendrive, eu tenho 3% de chance de roubar 1% do dano que eu causei, tá, então não pode confundir as coisas, é, aqui nada me interessa no momento, vou dar girada de novo, é, aqui, ó, a recarga da arma demora 10% menos, beleza, isso aqui é interessante pra mim, porque a minha 12 é meio demorada, e a minigam, quanto menos tempo de recarga tiver, mais tempo eu vou tá atirando nos caras, vamos ver se vem aqui a arqueira, aqui a arqueira, então com a arqueira do time eu ganho mais 300 de vida, e aumento a minha chance de crítico crítico em 1.25, tá, padrão, essa chance aqui é padrão, então aqui, ó, a minha chance de crítico atualmente tá em 7%, ó, vou pegar ela, e aí a minha chance de crítico agora foi pra 10.8, porque eu tenho alguns bônus já com ela, né, então agora eu tenho mais alguns bônus que eu posso liberar de skills que ela tem, que aumentam bastante a chance de crítico, o Ghost também tem uma habilidade de crítico, mas não é muito boa, né, eu joguei por enquanto com arqueira, com o Ghost, com o tanque, o SWAT eu não joguei muito, talvez depois eu vou jogar com ele um pouco, mas se vocês quiserem que eu traga gameplay com outros personagens, deixa aí nos comentários, vale a pena, aqui ó, isso aqui é pra deixar invencível, ó, minigam, beleza, boa, aí agora eu tenho já um dano mais considerável, se eu pegar agora, continuar aumentando o meu crítico, aí eu já consigo melhorar bastante o meu dano, porque um crítico alto com essa velocidade de ataque aqui, já faz uma regaça, né, então tem que sempre pensar na sua build, eu tô tentando achar aqui o imã, mas até agora ainda não veio, o imã ele é azulzinho, e aí com ele eu pego todo o material que tem na tela, tá, tudo que tiver espalhado na tela de XP, de item, ó, o boss aí, ó, tem que tomar cuidado que ele dá uma corrida aqui, ó lá, ele sai desinvestado, tá, tem que sempre focar em matar os boss, porque eles dão, é, mais XP, né, eu posso trocar ali por mais XP, é, essa habilidade dela aqui, da chuva de flecha, é, não, que era o bomb strike, que esse aqui passa um, um avião, matei o boss, ó, ó, ele dá um cristalzinho ali roxo, ó, roxo não, azul, né, e aí é sempre bom focar nos boss, tem mais um baú na tela, isso aqui, é, isso aqui, tá caindo aqui, é meu, tá, essa bomba que caiu agora, é um avião que passa e despeja essa bomba, ó, conforme vai aumentando o nível, vai aumentando a força e o, e a área dessa bomba, aqui, ó, mais um baú, vamos ver o que vai vir de bom, é, mais dois re-hole, sorte, né, pra, isso aqui é a chance de vir itens, né, e esse aqui aumenta a velocidade do tiro, né, então a minigun já é rápida, se eu aumentar mais 10%, ela vai ficar mais rápida ainda, fire rate, e vambora, né, tem 20 minutos, tá, o, o jogo no, no default, tem 20 minutos, ó, o cenário, depois tem o cenário de, ó, aqui, ó, invencibilidade, eu posso passar por onde eu quiser, melhorar minha minigun de novo, deixar ela no máximo já, e, e o hardcore, né, que é bem difícil, diga-se de passagem, não é tão simples assim, não, tem que jogar algumas vezes aí, pra liberar alguns power-ups, e, o verdinho aqui, ó, pra liberar mais personagens, agora que eu já tenho 3 no meu esquadrão, eu posso pegar um power-up apenas, tá, então, vamos pegar, tudo já tem um nível, então vou melhorar meu bomb strike, né, vai diminuir o cooldown dele, então ele vai chegar mais rápido o ataque, vai aumentar a área de ação dele, ó, tá vendo, ó, e vai aumentar a força, então, os power-ups fazem toda a diferença, o nível máximo, até agora que eu vi de habilidades é 5, tá, mas nem toda habilidade tem 5 níveis, algumas habilidades tem 4, outras tem 3, que nem a minigun mesmo, tem 3 níveis, é, aqui, ó, isso aqui, pra diminuir meu, meu rate de, de recarga, e, vamos, caramba, não achei nenhum ímã até agora, ó, mais um baú, é sempre importante ir na direção dos baús, tá, os baús, eles te deixam muito mais forte na partida, aí você pode falar, ah, Marcelo, maior jogo fácil, mano, os bichos não estão nem chegando perto de você, então, é porque eu já tô um pouco forte, já, pra esse, essa altura do jogo, eu já tô um pouco forte, mas vai ficar ruim, tá, não vai ficar tão fácil o tempo todo, não, é, vamos pegar esse aqui, pra diminuir a recarga, da minha arma, mais ainda, já diminui 20% agora, vamos aí em cima pegar mais um sobrevivente, ó, minigun, foi pro máximo agora, dando mais 25%, show de bola, vamos ver agora, mais upgrade, ó, é, eagle eye, é isso aqui que eu tava falando, ó, permanentemente aumenta a chance de crítico em 4%, e o dano crítico em 10%, tá, e aí tem níveis pra ir aumentando isso aí, então, agora, a minha chance de crítico atual, ó, é de 14,8%, e o meu dano crítico é de 190%, então, né, já melhorou muito, tá, o dano crítico é esse amarelo que aparece, que é um boss, ó, é o meu zebu, né, senhor das moscas. O jogo meio que mistura zumbi com demônios, pelo que eu pude perceber, então, vai ser uma coisa que eles, ó, de novo, aumentar o dano crítico e a chance de crítico, ó, vou focar nisso aqui agora. Então, dá pra perceber que o jogo, ele tem uma gama enorme aí de atualizações que pode vir pela frente, né, então, eu quis deixar o guardar desse jogo, achei bem interessante, né, ele não tem, assim, eu posso dizer assim, ele não tem nada de muito diferente dos demais jogos do mesmo estilo, a não ser essa parte de você poder jogar com três campeões diferentes, né, de você poder montar uma build com os campeões diferentes, mas fora isso, é mais do mesmo, tá, mas a parte gráfica dele é interessante e essa temática zumbi, né, sempre pega, né, não tem jeito, então, os caras misturando essa temática zumbi com demônios, vai dar bom, né, eles não deram muita ênfase que tem demônios no jogo, não, mas tem umas coisas aqui que não são zumbi, né, mano, dá pra ver claramente, esses aqui que vem andando na moralzinha assim, são zumbis, esse aqui, por exemplo, que explode aqui, verde aqui, ó, é zumbi e tal, mas aquele senhor das moscas, aí, ó, esse aqui, ó, que vem trazer tudo pra mim que tem na tela. Vamos melhorar, melhorar não, vou colocar esse eletrocução aqui, ó, a cada 20 segundos ele dá uma eletrocutada nos zumbis, tá, com a granada de eletrocução, e vamos em direção aos barros, vamos ver o que tem aqui, aqui, ó, chance de crítico mais 10%, o stiling, boa, atualmente eu tô com 32% de chance de acerto crítico e 210% se critar, então eu tô ficando cada vez mais forte, né, o objetivo é ir nessa pegada aqui, pelo que eu percebi, as builds de crítico são bem fortes, tem builds de defesa também que você pode fazer, mas eu não vi motivos pra isso, atira, meu filho, eita, tomei dano, ó, primeira vez que eu tomo dano, começando a ficar pesado, nove minutos já, eles já estão começando a chegar cada vez mais perto, mais um nível, vamos pegar esse Arran, que eu não tenho ainda, né, ó, agora veio de novo o Ima, esses itens vêm baseado na sua sorte, esse aqui é outro boss, ó, mas como eu tô muito forte, não deu nem pro cheiro, claramente é um zumbi também, né, esse outro, esse outro, mas é um zumbi bem, bem grande, né, seria uma pessoa extremamente grande, é, pegar a torre de eletroxão e ir em direção ao outro Power Up lá, toda vez que você pega um Power Up desse, você ganha um nível, tá, aqui em cima é seu nível, eu tô no nível 26 atualmente, então, independente da quantidade de XP que você tenha, pegou o Power Up aqui, você ganha um nível automático, e tome crítico, e vambora, tá lá, bobosa aqui de novo, ó, só que eu tô muito forte, não tá dando tempo nem dele correr mais, baseado em todos os itens que eu já peguei, né, todos os upgrades de treino que eu dei antes de entrar aqui, então, pra essa tela aqui, eu já tô até que um pouco forte demais, mas pro Hardcore nem tanto, tá, Hardcore é meio, quando chega ali perto dos 10 minutos ali, o negócio fica, fica verdadeiro ali, esses zumbis aqui, eles tão, vocês vêem eles vindo pra cima, assim, pra lá, tão muito lento, mas eles ficam bem mais rápido no Hardcore, bem mais rápido, ó, vai chegar o ataque aéreo, ó, o Boss vindo correndo, ó, ó lá, matei, tô nem com cheiro, chegamos na metade agora do, do cenário, vai pra lá, bicho feio, em direção ao baú lá, pra pegar mais Power Up, ó, não pode brincar com esses baús, tá, toda vez que aparece, pega, o máximo que eu vi aparecer foram dois na tela, eu nunca vi mais de dois, então, toda vez que aparecer, tenta aí o mais rápido possível pegar, é, chance de esquiva, 10, por ser verdade, tem builds de esquiva também, né, pra você não tomar dano por esquiva, aumentar a regeneração, ou aumentar a sorte, vai, aumentar a sorte, minha sorte tá em zero, vamos dar mais 10 de sorte aqui, eu não sei como funciona o status da sorte, ainda no jogo, mas, deve aumentar em 10%, a chance de vir as coisas, né, que deve ser percentual, não sei, tá, tô tirando isso aí da minha cabeça agora, é, vou melhorar minhas minas, essas minas são aleatórias, tá, ele vai colocando ela na tela, de maneira aleatória, então, não importa muito, aí o zumbi passa em cima, e explode, ó, o boss, eles sempre vão focar no bicho mais forte, tá, principalmente o líder do esquadrão, ele sempre vai focar no bicho mais forte, se estiver perto de você, então, quando vir é um boss, geralmente, ele vai focar no boss com tudo, ó, Bomb Strike, melhorar mais ainda, vambora, mata aqui, tá, tá vendo, chegou a hora que não vem mais tanto baú, então, isso deve ser baseado na sua sorte, tá, quanto mais sorte você tiver, maior a sua chance, é, tem um status lá de sorte, que você pode upar, é, fora daqui, né, na parte do treino, mas eu acho que eu não tenho ponto nenhum em sorte ainda, eu tô focado mais, atualmente, em dano, em velocidade, principalmente a velocidade, tá, velocidade é muito importante, não pode, é, simplesmente, ignorar a velocidade nesse jogo, ó, o baúzão aqui, já mais um power up, é, esse aqui é pra, recarregar, a sua arma recarrega automaticamente, se você tomar dano, né, é porque tem arma que é demorada a recarga, mas 25% de bônus de saúde e dodge, tá, vou pegar o dodge aqui, 10% de chance de conseguir esquivar, bora, bora, essa, tem hora que você procura demais, um imã desse aí, tem hora que tem muita coisa na tela, e você simplesmente não dá conta, de conseguir pegar, e aí esse imã aí quebra um galhão pra você, quem tá acostumado com os títulos, né, Vampire Survival, House of Torment, e entre tantos outros que tem por aí, nessa pegada aqui, não vai ter muito segredo, né, não vai ter muito segredo, mas eu acredito que sim, esse jogo tem, tem um futuro meio que diferente desses, né, só pelas mecânicas diferenciadas aí, de escolha de campeão, dá pra fazer muitas, imagina quando tivesse lá, uns, uns 10, 20 campeões diferentes, mano, mas dá pra fazer um estrago, viu, em termos de build, depois, sei lá, ter modos que você tinha, tenha 5 campeões na tela, então é bem, bem diferenciado, é bem interessante, apesar que eu não joguei House of Torment, então eu não sei se dá pra escolher mais de um, mas eu acredito que não, inclusive se vocês quiserem que eu jogue em House of Torment, deixa aí nos comentários aí, porque, eu gosto, tá, desse tipo de jogo aqui, eu só não trago, eu só não trago muito pro canal, porque a galera não acompanha muito aqui, então, então, infelizmente, eu tenho que, né, nadar conforme a maré, mas se vocês curtirem, deixa aí nos comentários, que eu trago mais desse tipo de jogo aqui, desse no estilo Vampire Survival, né, que foi o que deu o start aí na coisa toda, né, nessa loucura, deixa eu pegar aqui, tá vendo, invulnerabilidade, né, invulnerabilidade e velocidade, mais um baú aqui, tem que tomar cuidado com esses tiros verde aí, que é muito forte, tá, esse tiro aí, se você toma, é perigoso, ó, aumenta a quantidade de dinheiro que eu pego em 10%, é bom pra farmar dinheiro, né, esse aqui, o, diminui em 5%, o cooldown das minhas skills, então, elas ficam 5% mais rápidas, e, e o dano da skill aumenta em 5%, mas eu vou pro roubo de vida, apesar que não é quase nada isso aqui, não, vou pro, deixa, o bom do roubo de vida, é quando você tem a médica no grupo, se você tem a médica no grupo, aí faz toda a diferença, porque, ela tem skills que, te dá chance de, de, roubo de vida, e a quantidade de vida que você rouba, tá, então, é, com a médica no grupo, builds e life still, são bem interessantes, sem ela no grupo, aí, fica meio complexo, depender ali, de ficar pegando pendrivezinha, né, você vai sofrer ali, pegando pendrivezinha, e não vai praticamente sair do lugar, que a chance é muito baixa, às vezes acontece, mas não é relevante o suficiente, eu acho, bombo strike, vou mandar pro máximo logo, olha o tamanho do meu bombo strike agora, opa, eu bem mais um nível, as minas, vamos continuar upando o nosso personagem principal, né, é sempre bom focar no personagem principal, porque você acumula mortes com ele, tá, e acumulando mortes, você libera mais skills, apesar de atualmente, eu já tá no nível máximo do, do tanque aqui, né, mas em breve, vai sair atualização do jogo, e vai ter um terceiro, é, nível ali de skills, né, e eu não sei o que que ele vai ter no terceiro nível, então, já deixar aqui liberado aqui um pouquinho mais pra frente, não custa nada, tá tranquilo, tá, se fosse uma situação aqui, de ter começado o jogo agora, eu não teria chegado até aqui, tá, no começo do jogo, você dificilmente vai conseguir, finalizar o, o cenário na primeira vez, tá, dificilmente vai conseguir, o mais que você seja um ótimo jogador de, dos demais títulos, ó, a mina, vou colocar mais aqui, eu não acho que seja impossível, não, acho que até dá, né, se eu começar de novo agora, conhecendo o jogo, tal, sabendo que eu tenho que ir atrás, tal, talvez seria possível, mas é bem complexo, tá, sem, sem outras, ó, diminuir a recarga da arma ainda mais, então, já tô diminuindo, acho que 30% agora, cadê, o weapon reload, ah não, 60%, eu tô diminuindo, 60%, minha chance de crítico já tá em 40%, e o dano crítico já tá em 230%, tá, então, quanto mais itens você encontrar pra aumentar seu crítico, principalmente nessa build que eu tô aqui agora, melhor, né, vai sempre ir atrás dos power ups aqui, com mais power ups melhor, e também não ficar parado, né, mano, é claro que logo mais vai começar a aparecer, aqui nesse jogo acho que não dá, tá, pelo menos por enquanto acho que não dá pra fazer aqueles desafios de terminal parado, tal, principalmente por causa desse bicho que explode aqui, ó, esse bicho que explode aqui, dificilmente ele, é, não vai conseguir chegar perto de você, é claro que tem armas que tem recuo, né, que quando você bate nos bichos eles são jogados pra trás, mas no começo do jogo eu acho muito difícil, tá, porque esses caras que explode aqui, ó, olha aí o caminho que eles fizeram em volta aqui, ó, passar aqui em cima desse negócio verde e tomar dano, tá, é que eu dei parry ali, porque eu acho que eu tô com a defesa mais alta do que o dano que eu tô tomando atualmente, mas uma explosão desse cara verde aí, pode ser insta-kill, dependendo da situação, você pode morrer de uma vez, então tem que tomar cuidado, ó, o jogo me mostrando que tem dois imãs aqui embaixo, embaixo aqui, marcado azulzinho aqui, e são os imãs, tá, e os vermelhos é vida, se eu for em direção ao vermelho aqui eu vou encontrar vida, tá, aí ó, vida, aí se eu for em direção ao azul ali eu vou encontrar o imã, aqui ó, o imã aqui, certo, então o jogo vai te mostrando o que tem em volta pra você pegar, deixa eu pegar o último nível da mina, e aí agora só ficou faltando os upgrades da arqueira e do engenheiro, já comecei a tomar dano já, quanto tempo? 16 minutos, mais vida aqui, mais recarga, ó o boss, no, no modo hardcore, quando tá chegando perto dos 10 minutos ali, tem uma hora que fica uns 5, 6 desse aqui na tela, correndo atrás de você, é bem da hora, tá, agora tanto faz, é só em um pano, mas eu acho que eu vou focar nela, focar nela que ela tem uns danos em área bom também, o engenheiro é mais pra controle de grupo em volta da gente aqui, aqui ó, a arqueira ela tem um dano focado bom, é bom por boss, eu já liberei o ghost, tá, eu cheguei a jogar com o ghost um pouco, porque ele vai na base da espada, mas ele é, ele é mais late game, tá, o negócio dele é mais, depois que você, demora um pouquinho que você consegue liberar algumas coisas com ele, ó, quase tomei um tiro aqui, vamos ver, ó, outro tiro, uai, aí, boa, os boss também são mostrados na tela, tá, fica mostrando uma, uma setinha vermelha do boss, vou continuar upando ela, por enquanto só tem vida espalhada na tela, só um pontinho, aqui ó, o baú lá em cima, eles são o baú, e tome o baú, hum, mais dois, re-roll, aumento de ganho de XP, ou roubo de vida, aumento do ganho de XP, né, é, pode ser, ó, mais um baú apareceu lá embaixo, tô invencível, tô invulnerável, agora eu não tô mais, quanto mais você correr atrás do baú, mais baú você vai conseguir pegar na sua run, 17 minutos já, agora já começa a ficar mais complexo, é, weapon fire rate, mais 10% de velocidade de tiro, show, derretiu o boss, quanto mais rápido você atirar, e quanto mais rápido sua arma recarregar, melhor, ainda aliado a chance de crítico alta, meu amigo, é só alegria, dificilmente você vai ter problemas, o maior problema do hardcore, é que é essa gameplay de 20 minutos, condensado numa gameplay de 10 minutos, né, então quando chega nos 10 minutos do hardcore, é como se você tivesse nos 20 minutos desse modo aqui, e é claro que é muito mais fácil você chegar forte nos 20 minutos do que nos 10 minutos, né, por isso que o hardcore é tão complexo, mas também não é bicho de sete cabeças, algumas zupadas ali, e você consegue chegar também no nível ali do hardcore, para que você possa sair, mas atualmente eu só consigo terminar o hardcore com o tanque aqui, tá, com esse personagem aqui que eu tô, ou que começa com a 12, esse aqui, então, não é essas coisas, ai, tomei, meia da mãe, tá falando aí, Marcelo, já, começou a ficar complexo, já o negócio aqui, já tem dois bosses na tela, a galera tá vindo pra cima de um escudo, beleza, deixa eu ver, tá, a Rain, cadê o baú, ah, não é baú, é sobre, eita, mais dois bosses, corre, aí, e mais um boss vindo aqui, aí, explodiu, morre, maldito, nessas horas é bom pegar a invulnerabilidade, tá, pegou o escudo da invulnerabilidade, corre em direção ao baú, agora é dois bosses, e mais um ali, o senhor das moscas ali, aquilo não é um zumbi, aquilo é um demônio, né, aquilo ali não é um zumbi nunca, até voa, ah não, tá voando não, só tá, mas não é um zumbi, não tem como ser, pega aqui, opa, cristal vermelho é bom, ainda muito é x-teira, filha da mãe, um minuto pra acabar, por isso tá assim, vou pegar a pita, aí peguei a invulnerabilidade, pegou a invulnerabilidade, passa no meio de tudo, deixa eu pegar aqui, vou, sai, demônio, aí peguei outra invulnerabilidade, boa, tá vendo, ó, você tem que também saber lidar com os upgrades que tem na tela, não pode querer só ficar desviando não, querer ser malandrão, porque chega uma hora que o Fogui fica realmente louco aqui, mano, não dá pra simplesmente sair desviando de tudo, falta 30 segundos pra terminar o cenário, vou pegar isso aqui, dando crítico mais 10%, pode ser, ó, o cara vai passar correndo, filha da mãe 2, e o boss, ai, estou curto, sai pra lá, e vai, tá vindo mais um boss aqui, 20 segundos pra acabar, sai, demônios, beleza, nível 44, toma, morreu, morreu, tá sem vídeo, não tá mostrando, aí morreu, aí, consegui, vai amanhecer agora, sai, amanhece, socorro, aí, pronto, aí pega tudo que tem na tela, né, automaticamente, ó lá, e pronto, você sobreviveu, tá, o jogo é, como eu falei, não tem nada de diferente dos demais títulos, a não ser a parte gráfica, né, e esse detalhe aí de você conseguir jogar com mais de um campeão ao mesmo tempo, bem interessante, eu consegui pegar bastantes poderes aqui, né, consegui pegar 3 aqui, ó, é, 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 eu consegui pegar 3, bem interessante, o tanque matou 5.173 zumbis, o total de dano que ele deu foi 1.700.000, o engenheiro matou 1.293, o total de dano dele foi 403.000, e, a, a caçadora matou 520 zumbis, e o total de dano 223.000, se pegar aqui numa base aqui, é, 4, 8, 12, 17, o engenheiro deu mais dano, né, o engenheiro deu mais dano, é que o dano dele é em área, ele fica dando dano o tempo inteiro, quase que na tela inteira, bem interessante, mas dá pra ter uma ideia legal, aí mostra aqui todos os tempos que você, pegou os produtos, e é isso galera, espero que vocês tenham curtido, tá apresentado aí o jogo, gostei, tá, acho que ele vai melhorar bastante com o tempo, ainda tá na versão 0.2, é um jogo que tá atualmente, acho que por 35 reais, eu acho que tá, né, está ainda na sua versão muito recente, né, mas, acho que tem futuro. Se gostaram, deixa aí seu like, deixa aí nos comentários, se vocês querem ver os outros personagens em ação, a gente se vê num próximo episódio, valeu, falou!